Tem que tirar, filho, é assim que tira, ó. Assim, ó, assim, ó. Pra cá, ó. Pra cá que tira, ó. Eita, você apertou. Vai, tira. Tira. Pra cá que tira. É. Aí, ó, tá prendendo já, né? Você já sabe tirar o parafuso? É. Sabe? Eu. Que menino inteligente, olha. Ó, tá saindo. Tá saindo, será? Esse parafuso tá saindo, será? Ai. Tira com a mão agora. Hum. Hum, coloca o outro. O novo, cadê o novo? Aí, debaixo de você, debaixo de você aqui, ó. Aí, coloca. Caiaco, é? É. Não. É, aí, mas tá assim, ó. Assim, ó. Primeiro você põe com a mão aqui, ó. Primeiro você põe com a mão aqui, vai. Ué, vai ser o que eu ponho a agulha? Com a chave. Então é assim, ó. Então é assim, ó. Assim. Ó, 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 assim. Vamos jogar, joga um pouquinho de negócio lá dentro. Tá bom. Lá dentro. Aí, opa, opa, muito, tá bom. Agora coloca. Agora eu vou colocar. Isso. Ué, está aí rápido. Não, é aí mesmo, é aí mesmo. É aí mesmo, é aqui mesmo. Vai. Aqui, ó. Aqui, olha. Isso, vai. Coloca agora. Vamos arrumar o aparato, velho. Vai, coloca lá agora. É, eu vou colocar. Ah, você vai colocar. Ah, você é muito inteligente, né? Vai. Você sabe apertar agora? Acho que não sabe. Acho que é com a mão. Eu acho que é com a mão. Vai, vai. Estou indo. Troca a música aí, Xena, musiquinha de fundo. Tá, aí. Vai, aperta. Vou apertar. Trocando os parafusos do aparato? É. Vai ficar forte? Pra não viajar? É, vai ficar forte mais rápido. É. Aperta com a chave agora. Com a chave? É. E borracheiro do pai, aí sim, hein? Olha. Profissional. Já tá aprendendo desde pequenininho, né, filho? É. O outro é pequenininho. Esse irmãozinho não sabe de nada, né? É, eu que sabe. Você que sabe. É. Eu sou arrumar a paratinha. Você fala arrumar a paratinha. Ô, papai. Oi. Agora isso vai ficar mais rápido. Vai ficar mais rápido. E agora? E agora? Tá os quatro parafusos cromadinhos, né? É. Então dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Deixa um like. Deixa um like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E o que mais? Ativar o sininho. Beleza, papai. Beleza.